E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha aí se vocês me pediram, eu tô de volta. Voltei com a série do jogo Tubarão, temos várias novidades, tem essa paradinha aqui em cima, tá vendo aquele raiozinho ali, vamos apertar ali, olha isso, comprar, dá pra comprar, equipar, comprar, 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 a gente tem gema pra caraca né galera. Vou deixar no comentário vocês aí, que eu não sei como é que funciona essa parada aqui, e depois a gente vai comprar essas paradinhas aqui, beleza? É, imã de ouro, atrai, vamos comprar essa parada aqui junto aqui ó, desequipar não, vamos equipar aqui ó, beleza, vamos comprar esse coração de emoções aí, obtenha 4 fontes, ele vem morrendo de fome, comprar essa paradinha aqui também, vamos lá, fortuna de turbo. Fartura de turbo, porra Tubarão, caralho, essa porra acerta, mas vamos lá, vamos comprar aqui mais 10 geminhas, graças a vocês hein galera. Mega febre, vamos comprar também, mega febre, isso aqui, vamos lá, hipnotizar, ih rapaz, hipnotizar, rapaz, que que é isso? Cara humanos anda na sua direção, em vez de ir no pé, gostei hein galera, gostei, completei a paradinha toda ali, vamos ver aqui, vamos ver, a gente tem que equipar aqui rapaz, olha isso, tá vendo? Não tem direito a 3, imã de ouro, vamos botar o imã de ouro aqui ó, imã de ouro, armadilha não, pontos também não, vamos ver aqui. Vamos, fortuna de turbo, vamos botar aqui, fortuna de turbo e mega febre, beleza, vai ser esses 3 aqui que nós vamos colocar. E agora aqui galera, tem tubarão novo, teve uma atualização que ficou monstro e nós vamos ver os tubarões novos que apareceram aqui, vamos voltar lá com o comecinho. A gente vai começar no primeiro tubarãozinho que apareceu aqui, cadê? Vamos lá, tá bloqueado, possui o tubarão azul. Ué, eu não tenho? Então vamos lá, vamos pegar o tubarão azul aqui, bora, eu não lembrava do tubarão que eu não tinha tubarão azul não. Vamos lá, desbloqueei esse daqui, eu quero esse aqui ó, quero esse aqui, cadê? Obtei agora, comprar 80, mas tu tem que comprar, caraca mano. O que tá falando? Esse tubarão S, vamos lá, ô compadre, vamos, 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 espeto, tubarão espeto essa parada aí. Vamos usar ele, vamos usar ele, show, ele come as paradinhas pequenininhas, né? Beleza, cadê? Vamos lá, vamos usar, né? Não é isso que eu coloquei, eu acho, e rapá, 15 pontos de vida aí ó, 60 de ouro, tem as paradas sinistras aqui, mano. Muito top, olha isso, é a parada que eu tenho aqui, né? Só pra botar pra equipar, acho que eu já tenho. Ah, tá aqui ó, ouro, aqui, não, vamos botar vida galera, vamos botar vida, o sapinho aqui, mais 5% de vida, bloqueado, bloqueado, beleza. Vamos lá, aqui, tem as paradinhas que tá, equipar aqui, vamos ver se equipar aqui, vamos lá, de ouro, aqui é menos 10% de perda de vida, vamos botar vida, valeu? Vamos botar vida aqui, vamos na caudazinha ali, o negócio aqui vai ser vida, até eu ajustar essa parada aqui direitinho, não, não quero crescimento, quero, vamos lá, ouro, 8% de vida, vamos nesse aqui ó, cinturão da bruxa, essa paradinha aqui, facião, galera, brota o like aí, você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, dá essa moral, valeu? Conto com a ajuda de vocês aí, vamos me equipar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos partir pra dentro, vamos partir com tudo aí ó, temos a paradinha aí ó, vamos lá passar por cima, olha isso, vamos ver aí galera que doa gema, vamos ver quem continua doando gema aí pro tubarão, vamos esperar um pouquinho que tá travado um pouquinho. Olha isso galera, Barros, Pedro, mais 5 outros amigos, olha 188 gemas, galera, muito obrigado, muito obrigado, Vicente, Caterine, cara, Caterine tá em toda, show de bola, vamos lá, infelizmente eu não posso doar, vocês sabem qual é o meu problema né galera? Qual é o meu problema? Vamos lá no oceano, tem um oceano novo aqui ó, oceano aqui, esse daqui é o chinês aqui, vamos no oceano chinês, passei direto, por quê? Não sei, vamos lá, oceano chinês, vamos cair pra dentro galera, vamos com tudo, olha isso, vamos ver como é que funciona esse tubarãozinho aí, que esse tubarãozinho tá meio mochuruca né? E tem mais 3 né, depois eu venho trazendo na gameplay junto com vocês aí, primeiro a gente vai focar nesse daqui, valeu? E galera, dá aquela moral no like aí, valeu? Conto com o apoio de todos vocês aí, compartilhando, caraca, muito tempo que eu não jogo, caraca já? Que isso rapaz? Febre de ouro já? Mega febre, rapaz, o bichinho é insano mano, caraca, muito pequenininho cara, muito pequenininho, não sabia que tinha isso não, porra, cai na água na mega febre de ouro, será que pega esse gigante aí? Pega não mano, pegou não, já morri malandro, já morri aqui, vamos gastar geminha aqui, não sei que merda que eu fiz, que isso cara? Rapaz, de novo mega febre de ouro? Só que eu não vou naquelas paradas grandes não, e não explode né, tá vendo aí? Vamos devagarinho, tá? Rapaz, o bichinho vem em cima, aquele grandão ali não dá não, beleza, vamos lá, vamos devagarinho, letra H, olha isso, Rapaz, até que o tubarãozinho é bonitinho né cara, tá corre tubarão, é tubarão? Vamos lá, esse golfinho aqui, golfinho que ele é atacar mané, porra, que golfinho é esse mané? Pega ele, não pega o golfinho não, então vamos lá, porra, tem um bagulho de espeto ali cara, eu acho que quando, tá vendo? Vem em cima da gente, se ferra ali no espeto ali hein galera, muito da hora, caraca, curti, curti galera, tubarãozinho novo aqui, entendeu? As atualizações sempre vinha tubarão maior, olha lá, ferrou, ferrou o golfinho ali, entendeu? Olha lá, se ferrou, ah moleque, galera, você que não tem esse jogo baixado aí, baixa esse jogo galera, vamos voltar com tudo que é essa série aí, vou trazer vários jogos aqui no canal, entendeu? Porque eu tava focado só no Clash Royale, é o jogo que eu curto demais, mas infelizmente, o feedback não tá legal né galera? Então eu vou trazer outros jogos aí pra poder ajudar o canal né cara, eu curto, eu gosto, olha lá, já me mataram aqui de novo aqui, vou jogar mais um pouquinho aqui galera, rapidinho, só pra gente sentir como é que funciona esse, aí, mega febre de ouro, você morre e já cai na mega febre de ouro e o porra dos peixes vem em você cara, que bagulho doido cara, olha isso, pega, pega o bombom, olha lá, pega o bombom, tá vendo? Os peixes vem tudo em você, caraca, muito louco cara, muito louco mesmo show, olha isso, vamos ver agora, pega esses peixes tudo aqui ó, com aqueles humanos ali ó, que quebra, pega ele arranquei sangue dele, mas não matei ele, matei agora, pega ele, show, show de bola, isso aí vem de graça pro meu lado rapaz, aqui é tubarão rapaz vem, só porque eu tô pequeno, mas a gente vai brincando aí com a sorte aí, vai destruir no geral vamos por aqui, vamos subir, tá ali, tem que voltar aqui galera, não vou olhar o mapa não hein galera, vou brincar aqui com vocês aqui muito da hora entendeu galera, vocês pediram pra mim voltar com, uai, subiu de novo voltar com essa série aqui do tubarão, mas vocês tem que botar o like aí e compartilhar com o amigo de vocês galera tem que dar uma moral aí, valeu? pra poder ajudar o o canal ai, morri ali pro submarino jogar aqui, se eu conseguir passar de submarino aqui galera vamos ver se a gente destruiu ele, show, pega esse otário aqui, beleza rapaz, pô, tô na mega febre de ouro, mas também no porra, olha o olhinho ali que nós fizemos pouquinha coisa cara, entendeu, pensei que ia dar mais, entendeu pontos na verdade, porque eu só vi no bagulho de ouro né, pega esse humano aí pega esse humano aí, destrói ele, destrói que tá cheio de graça aqui pra cima de nós rapaz, que bagulho é esse vamos ver por onde a gente sai aqui, galera, eu morrendo agora, vou parar beleza, pra game play não ficar muito grande e vamos que vamos né caraca já, caraca, não dá malandro, não deu mesmo destruiu tudo, vamos esperar aí, chegar no começo aí olha isso galera, voltamos aí, chegamos até no level 2 com ele aí, será, level 2 level 3 rapaz, que massa rapaz e level 3, beleza galera galera, o vídeo de hoje é curtinho, o que eu tenho hoje é isso aqui pra vocês vamos lá, vamos passar um pouquinho rapidinho aqui galera, olha esse aqui, vamos ver os tubarões aqui vamos ver esse aqui que a gente tem aqui tubarão todo beleza, vamos passar aqui que porcaria o tubarão é esse aqui caralho mano, sinistro, só em breve não aparece nada, e aqui beleza tubarão cabeça chata, o duende né o maco e tem outro tubarão aqui ó, que porra tubarão estranho, não dá pra perceber que é parece até um bico de golfinho tá maneiro, vamos lá, vamos passar que vocês verem meus tubarões aqui ó, tem outro aqui também ó, são 4 tubarões rapaz, esse daqui parece até aquele da época dos dinossauros que isso mas tá maneiro galera ô Megalodon ô Megalodon dá aquela moral no like aí compartilha o vídeo com o amigo de vocês então junto, abração uêêêê